Olá pessoal, graças e paz. Olha só o grupo Lente Digital de Comunicação veio hoje até a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. E nós vamos mostrar não só aqui na praça, mas em outros pontos de Fortaleza, como está a movimentação depois do decreto da lei do nosso prefeito e do nosso governador do estado acerca da paralisação por conta do coronavírus. Então é isso aí gente, a gente continua aqui no centro de Fortaleza e nós vamos conversar agora com um vendedor aqui no calçadão da Guilherme Rocha, vamos conversar aqui com o Fernando Farias. Boa tarde Fernando, tudo bem? Boa tarde amigo. O que você tem a dizer aí depois do decreto aí do governador do estado, do prefeito aí de Fortaleza, paralisando tudo, como é que se encontra o movimento hoje? Pois o movimento, depois desse decreto, ficou assim, reduziu muito o número de pessoas, de compradores e o comércio diminuiu, diminuiu as vendas. E a gente está esperando o que? Que essa epidemia passe e que a gente volte a normalizar o comércio, porque na realidade diminuiu muito. Fernando, quanto tempo você vende aqui no calçadão? Rapaz, aproximadamente está com mais de um ano, só que eu nunca tinha, eu nunca vi uma, parece que é de vida essa epidemia, eu nunca tinha visto a, como é, o comércio tão parado, quando houve esse, houve esse, houve essa, devido, né, devido essa, essa, essa epidemia, o comércio caiu, caiu, caiu bem, 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 caiu bem, assim, pra, pra, por quê? Porque no final de ano, janeiro ainda, antes do carnaval, ainda estava, ainda estava uma perspectiva boa. É isso aí, gente, nós continuamos aqui no centro de Fortaleza, especificamente aqui na rua Barão do Rio Branco, com a Guilherme Rocha, onde o comércio já está fechando, viu, daqui a pouquinho é decreto aí do governo do estado, da prefeitura de Fortaleza, e as lojas estão fechando e nós continuamos aqui mostrando pra você pela web rádio Lente Digital. Tchau! Então é isso aí, o Grupo Lente Digital de Comunicação continua dando uma volta na grande Fortaleza, mostrando pra você o que aconteceu no dia de hoje. Nós estamos aqui em um dos maiores terminais de Fortaleza, Terminal de Antônio Bezerra, e a gente observa que o movimento ainda está pouco, mas diante do decreto aí do prefeito, é de que as pessoas se recolham até às 5h30, às 17h30. A ideia é de que o movimento aumente por conta dessa volta pra casa. É isso aí, gente, nós continuamos aqui no Terminal de Antônio Bezerra, e vamos mostrar pra você uma das providências tomadas pela Prefeitura de Fortaleza. Nesse local aqui vai ser construída uma pia, onde vai ter água e sabão, e aqui um recipiente para álcool e gel. É isso aí, nós estamos mostrando pra você aqui nesse momento, em um local sanitário aqui, do lado de fora está sendo implantado aqui as pias, e tem um recipiente ali para álcool e gel, é providência tomada aí pelo prefeito de Fortaleza. Diante do caos aí do coronavírus, algumas providências foram tomadas, e uma destas é justamente a implantação dessas pias nos terminais de Fortaleza. de Fortaleza. de Fortaleza. Legenda por Sônia Ruberti